E o Nubank que tá dando criptomoedas de graça, acessei o app aqui agora e vindo nesse ícone da foto, aparece essa nova opção, NUCOIN. Quando você clica aqui, vai mostrar quantos NUCOINs você ganhou, mas eu acabei clicando aqui antes de iniciar a gravação do vídeo, então eu já vou pular pra tela de confirmação. Eu ganhei 100 NUCOINs e logo de cara o Nubank traz essa opção pra congelar 50 NUCOINs, né, pra subir pro nível 2. Aparentemente no nível 2 a gente ganha NUCOINs toda vez que usar o cartão de débito ou crédito. Como eu já vou usar o cartão mesmo, qualquer coisa que eu ganhar tá bom. Aí fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar como chegar no nível máximo, tá? Aqui na primeira tela você consegue ver quantos NUCOINs tem congelado e quantos tem disponíveis. E aqui embaixo as opções de comprar e vender estão bloqueadas, então por enquanto só dá pra você ganhar NUCOINs através da utilização do seu cartão como se fosse um cashback. E depois só nos resta congelar pra tentar subir o nível, né, e conseguir mais NUCOINs. Descendo mais um pouco tem essa opção de prêmios que eu vou te mostrar agorinha e também tem um espaço mostrando o meu nível e os benefícios que eu tenho nesse nível. Aqui mostra que a cada 50 NUCOINs que eu congelar eu ganho um cupom da sorte pra concorrer a prêmios. E a cada real que eu gastar eu ganho 0,01 NUCOIN que até o momento não dá pra saber quanto isso realmente vale. Fala aí nos comentários quanto que você acha que o NUCOIN vai valer. Voltando aqui em cima e clicando no botão saldo disponível, você tem acesso ao histórico que no meu caso eu ganhei 100 NUCOINs e congelei 50 pra subir para o nível 2. E clicando aqui em ver detalhes, você consegue ver os detalhes dos níveis e benefícios. Eu acredito que todo mundo deve ganhar no mínimo 50 NUCOINs, porque é só a partir do nível 2 que é possível ganhar NUCOINs com o cartão. Fala aí nos comentários quanto que você ganhou pra eu saber se eu ganhei muito ou se eu ganhei pouco. Agora vamos ver quanto dinheiro você precisa usar no seu cartão de débito ou crédito pra conseguir chegar no nível máximo. Eu vou considerar que todo mundo começou com apenas 50 NUCOINs, que é o necessário pra começar a ganhar NUCOINs passivo. Você vai precisar de mais 100 NUCOINs pra subir pro nível 3. E pra conseguir 100 NUCOINs você vai precisar gastar 10 mil reais, porque 10 mil vezes 0,01 é igual a 100. Chegando no nível 3, você começa a ganhar o dobro de NUCOINs. Agora você tem 150 NUCOINs congelados e pra subir pro nível 4 precisa de mais 600 NUCOINs congelados. Então você vai precisar gastar mais 30 mil reais. Agora você já tem 750 NUCOINs congelados e pra subir pro nível 5 vai precisar de mais 1.700 NUCOINs. E como agora a cada real gasto você ganha 0,04 NUCOINs, você vai precisar gastar 43.750 reais pra chegar no nível 5. Onde você vai ganhar 0,07 NUCOINs a cada real gasto. Mas vai precisar congelar mais 47.500 NUCOINs pra chegar no nível 6. E pra conseguir isso você vai precisar gastar 714.285 reais e 71 centavos. Você chegou no penúltimo nível e pra gastar desse jeito provavelmente já é milionário. E agora só falta mais um nível pra você poder ganhar 1 NUCOIN a cada 1 real gasto. Mas pra isso você ainda precisa congelar mais 450.000 NUCOINs. Pra conseguir esse feito você vai precisar gastar mais 1 milhão e meio. Então resumindo, se você quiser chegar no nível máximo disponível no momento. Você vai precisar gastar no total 2.298.035 reais e 71 centavos. Isso se você já foi inscrito aqui no canal e se meus cálculos não estiverem errados. Ah, e eu tô te devendo falar sobre o sorteio né. Pelo que eu entendi você tem até 31 de outubro pra poder congelar os seus NUCOINs. E a cada 50 NUCOINs congelados você ganha 1 cupom. E no dia 4 de novembro terá 1 sorteio de 1 milhão e 20 sorteios de 10 mil reais. Mas eu não tenho muita sorte. O máximo que eu espero é ganhar sua inscrição aqui no canal. Eu falo sobre investimento, viagens e programação. E nessa playlist que está aparecendo aqui à sua esquerda. Eu mostro a minha jornada rumo ao primeiro milhão. E esse vídeo aqui à sua direita é o YouTube que tá te recomendando. Então provavelmente você vai gostar. Te vejo lá.